Perdão de dívidas de alunos do FIES podem ter aumentado o apoio de jovens ao presidente Jair Bolsonaro. Já tinha muito apoio de jovens antes e agora em 2022 pode aumentar. Assista ao vídeo. Olê, 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 ol Olê, 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 estamos na rua pra derrubar o PT. Olê, 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 olê. O dado PT está acabando, sua conduta é imoral, pede os princípios da CF nacional. Olê, olê, estamos na rua pra derrubar o PT. Olê, 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 estamos na rua pra derrubar o PT. Olê. Olê, 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 ol